Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bel Me Too e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como deixar a pintura mais suave, porque eu vejo muita gente reclamando, porque o Photoshop não tem a opção de deixar a pintura mais suave, como eu falei antes. Não tem como deixar ela mais esfumaçada, tipo, não tem a opção. Mas eu vou mostrar para vocês que tem sim, não só a opção, como também algumas outras opçõezinhas que vocês podem usar para poder utilizar o Photoshop, porque ele é uma ferramenta profissional e vocês podem usar ela sem ter medo. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês aqui algumas das ferramentas que eu uso para deixar a minha pintura mais suave e também eu vou usar essa imagenzinha aqui como referência. Essa daqui. Espera aí, deixa eu aparecer no vídeo. Essa daqui, ó. Vou tentar mostrar como que faz essa transição aqui do mais escuro para o mais claro, usando algumas das ferramentas, tá? Então, por isso que eu decidi trazer esse vídeo, porque como eu falei, muita gente reclama, mas o Python sair é melhor, porque ele tem as ferramentas de deixar a pintura suave, esfumaçada, e no Photoshop não tem. Eu não consigo fazer pinturas legais no Photoshop. Não fica igual o Pythosai. Então, eu vou mostrar para vocês que estão errados. Você consegue sim. Logicamente que é uma questão de adaptação. Eu usava muito o Pythosai também por causa dessa opção, mas depois eu decidi usar o Photoshop, porque ele é mais profissional, a pintura também fica muito mais encorpada, como eu diria. Logicamente que muita gente que é acostumada a usar o Pythosai também consegue fazer pinturas extraordinárias com o Pythosai, mas o Photoshop, ele dá aquele ar de profissional, ao menos eu tenho essa impressão. E no Pythosai, ele é uma ferramenta mais para quem está começando, ele é bem fácil de ser usado, e ele não pesa muito também no PC. Mas para quem tem essa curiosidade de saber mexer no Photoshop de pintura, deixar ela um pouco mais renderizada desse jeito assim, ou então, como alguns outros exemplos que eu vou citar, como o do Juan Diá, mas isso aí também tem que ter muito, muito estudo, ou outros artistas que vocês admiram. Então, é necessário você começar a se adaptar no Photoshop, é necessário você estudar isso aí e entender a ferramenta. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês aí, quais são as quatro formas que você pode usar para deixar a pintura desse modo aqui, tá bom? Então, é isso. Então, bora para o vídeo, tá? E vai ter algumas partes que eu vou ter que acelerar, tá bom? Deixa eu só tirar essa partezinha daqui, essa referência, deixar ela na outra tela. Vai ter algumas partes que eu vou ter que acelerar, tá bom? Porque senão vai ficar muito monótono, e eu não quero que fique tão monótono. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as minhas pinturas aqui. Algumas eu vou deixar em tempo real, outras eu vou acelerar. E também esse vídeo vai ter alguns cortes, porque eu estou um pouquinho doente, eu estou com um probleminha na minha garganta, eu estou tossindo para a cacilda. Então, vai ter algumas pausas aí, em que eu vou precisar para poder tossir, ou para beber água. Então, é isso, gente. Ah, esse brush que eu estou utilizando é o brush que eu particularmente gosto bastante de usar ele. E eu vou mostrar aqui qual é o que eu estou usando. Deixa eu só passar um pouquinho mais aqui na pintura. Eu espero que esse vídeo não fique tão longo, mas se ficar, vai ser um vídeo um pouco mais didático do que os outros vídeos que eu trazia aqui no canal. Porque eu quero deixar, né, tipo... Eu quero deixar essa impressão de que realmente eu consigo ensinar alguma coisa. Sabe? Então, é isso, gente. Deixa eu só... Deixa eu botar um pouquinho de azul. Ó, eu estou usando esses pincéis aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem, tá? É desse... É desse cara aqui. Tem o Devonart, né? Eu estou usando... Esse brush aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esse modo aqui. E eu tiro... É bom vocês explorarem bem essa questão dos pincéis. E eu tiro esse negócio aqui dinâmico. Eu não gosto. Então, eu deixo ele bem assim, aberto. E eu também gosto de utilizar... Depois eu vou ver se eu consigo aumentar aqui a área. Mas eu vou mostrar para vocês depois. É o iconezinho. Eu gosto de utilizar a parte de cima daqui do Photoshop que fala sobre o fluxo. Que aí, de vez em quando, eu brinco com essa questão de fluxo do pincel. E aí, eu deixo um pouco mais... A pintura um pouco mais uniforme. Tá? E mais uma forma aí. Para vocês deixarem a pintura mais uniforme. Então, eu vou acelerar aqui rapidinho. Vou fazer a pintura. Tá bom? Vou fazer a pinturazinha aqui. E eu já vou começar com a base. Sem muita cerimônia, sabe? Não tem muito segredo. Eu gosto muito desse brinche. Porque ele deixa bem texturizado. E também, ao mesmo tempo, ele deixa suave. Então, eu consigo brincar com esse pincel. Por isso que eu gosto muito mais de usar ele do que os outros. Mas, eu vou mostrar para vocês os outros pincéis aí. Que a gente vai utilizar. Essas quatro maneiras. Ou, talvez tenha o bônus. Porque, eu só citei quatro. Mas, sempre tem várias outras maneiras de você deixar a sua pintura um pouco mais uniforme. Então, é isso aí, tá? Então, já volto. Eu vou adiantar bastante aqui a pintura. Vocês vão ver, logicamente, o time-lapse aí rapidinho. E depois, eu volto aí desacelerado. E depois, eu vou mostrar para vocês. 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 Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Pincéis. E depois, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. E depois, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. E depois, eu vou mostrar para vocês. E depois, eu vou mostrar para vocês. E depois, eu vou mostrar para vocês. aqui selecionada e aí eu vou vendo de acordo com a referência e como que é como que tá as cores né a distribuição de cores e para você trocar é só você clicar com x aí você clica né e você vai mudando as cores ou então eu já deixo configurado na minha mesa consegue ouvir o barulhinho do botão que ele vai mudando infelizmente minha mesa não tem todos os botões eu queria que ela tivesse bastante para usar como atalho sabe aí você pode usar o airbrush também como forma de deixar mais suave a sua pintura né só que você não vai deixar toda a sua pintura feita com o airbrush você tem que botar ao menos alguma textura e aqui ela tem essa aberturinha bem aqui eu vou usar essa cor que já tá aqui assim o outro aí tá vendo essa parte aqui do fluxo com o airbrush ou qualquer outro pincel que você usar você pode diminuir conforme você vai diminuindo meio que ele vai ficando né que ele fica menos forte ele deixa o final do pincel bem transparente então você consegue suavizar mais a sua pintura tipo não fica uma coisa tão dura como tava antes então geralmente eu faço isso eu vou brincando muito com essa com essa ferramenta de de fluxo para qualquer pincel já mostrei dois métodos agora deixa eu só dar uma arrumada porque a gente vai pintar isso aqui é só dar uma arrumadinha tá vendo como o fluxo ó ele deixa essa pontinha que o final bem transparente daí também pode ser um outro do outro método de esfumaçado para você deixar a sua pintura mais uniforme e eu gosto de usar muito esse pincel e eu tô usando a imagem como referência para contar para contar não para pegar e as cores e ter como base porque eu não quero ficar perdendo tempo tipo ai qual é a cor que não sei o que que o lance aqui é não perder muito tempo e partir direto para o assunto do vídeo tá vendo como já ficou um pouco mais suavizado isso é por conta do fluxo então esse já é um método muito bom que vocês podem usar na pintura de vocês que aí fica uma coisa bem bonita bem orgânica não fica porque aquela coisa pesada como tá aqui e aqui a gente vai arrumar depois e colocar um pouquinho de cor aqui no busto dela e a gente vai ter essas pausa brusca porque eu vou tirar esse momento poder tossir ou beber água porque eu ainda tô com a minha garganta muito ruim e eu espero que isso não atrapalhe a experiência de vídeo aí de vocês tá bom e eu vou tentar não botar muita música nesse vídeo porque como é um vídeo didático geralmente vídeo didático eu a maioria de algum a maioria nossa a maioria dos vídeos que eu vejo e o pessoal não coloca muita música e se coloca muito baixo porque se não tira sua concentração né então e aí quem perde a concentração vai ser muito fácil assim como eu vou tentar se eu for colocar uma música vai ser bem baixo mas eu não vou colocar eu acho nesse vídeo de uma mente eu não tenho gostado muito de ver vídeos com uma música muito alta bom então se for necessário eu coloco porque se tiver muito barulho eu vou ter que colocar para poder dar mais destaque na minha voz e vocês não prestar atenção no barulho aqui da minha rua mas se for mas se eu ver que não é necessário assim aí eu deixo sem música mesmo eu quero acertar é o ponto aqui eu vou deixar com essa cor é uma outra coisa o que dá para vocês fazer e eu acredito que não é um efeito esfumaçado desse outro método que eu vou mostrar mas ele ajuda a deixar a pintura não tão assim esfumado no tom lisa mas você percebe que tá uniforme ali as cores só que ainda assim tem um pouquinho de textura eu gosto de fazer tipo uns rabisquinhos e eu deixo o pincel bem pequenininho e aí eu faço esses rabisquinhos e como vocês conseguem ver sempre esqueço aqui ó e eu gosto de utilizar várias cores justamente porque esse tipo de pintura aqui a gente pega como referência não é uma cor cor de pele só tem verde tem azul tem rosa tem marrom tem laranja não é mais para pele branca ao menos por feito aqui né é muito difícil encontrar retratos assim dos pintores assim grandiosos para pele negra mas eu vou dar uma procurada também para treinar porque eu quero muito melhorar o meu render e também tem uma noção básica aí de cores para pele porque geralmente como a luz tá vindo de frente então aqui a gente consegue ver que tem os tons de verde tem os tons de azul nessa parte aqui nas maçãs do rosto é um pouco mais rosado então é bom então você dá uma estudada e observar né tá vendo como eu aumento o bruxo ó o fluxo dele tá em 40 tem 43 e eu cliquei nesse negocinho aqui é porque aqui ele já mostra como se fosse um um spray eu esqueci o nome que eu gostei agora e bruxo mesmo né é um negócio que o pessoal usa que eles coloca a tinta e fica bem esfumada né a pintura eu acho que é tu entendeu vocês entenderam isso aí tô me enrolando tudo depois porque é um negócio mó simples e aí o que que eu vou fazer para deixar esse tom mais forte eu também quero entender por isso que eu também tô colocando o conta gotas para entender para onde que tá indo essas cores e para deixar o tom mais escuro e aí eu vou colocar aqui ainda assim tá tão escuro vou ter que escurecer mais e aí ó e agora eu vou usar de novo aquele método lá mas eu vou usar o bruxe aqui e aí o que é esse efeito aqui especial ó e com o bruxe grande o tamanho dele olha só como que fica a textura fica bem misturado conseguem ver e então assim vocês podem usar isso aqui sem medo só ir testando mesmo ó ó e eu como já misturou e tem uma misturada Zinha e fez uma texturinha isso que eu gosto muito porque você mistura e ainda tem uma textura Zinha não fica aquela coisa tão lisa e aí eu volto aqui para esse bruxe e uma coisa que vocês também precisam entender é não precisa e aqui não precisa depressa não tem a pressa de terminar o desenho independente se é um estudo se não for um estudo vocês não precisam ter pressa e algumas algumas partes como eu falei eu vou adiantar e aí depois eu volto para dar mais dica para mostrar mais os outros dois macetes aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse brush aqui, que é pincéis de efeitos especiais, ó. Esse bem aqui. Deixa eu só... Pronto. Que é esse daqui que eu estou, ó, indicando. E daí vocês fazem a configuração que vocês querem fazer. Ó. E aí é só diminuir, né? Tipo... Ó, como vocês conseguem ver, ela... Essa ferramenta, ela mistura. Então, ela é muito parecida com uma das ferramentas que tem no Paito Sai, que eu acho que é a da Watercolors, eu acho. Ou o Blur. Realmente, porque lá tem o Blur também. Realmente, ele faz essa junção aqui das cores. Mas, ele deixa texturizado. Ou seja, não fica tão liso, né? Fica com uma textura muito bonitinha. E aqui, como vocês podem ver, ele tá muito mais borrado por conta da resistência que tá 100%. Mas, se você diminuir, ó, não vai ficar tão gritante. Mas, se você aumentar, vai ficar bem mais gritante e vai misturar bem mais. Então, eu recomendo que vocês mexam, né? Tipo, brinque com essa ferramentazinha aqui, que tá ótimo. Ou seja, foi um método. Aí, o segundo método que eu mostrei foi o Eye Brush. Que vocês podem usar. Que existe também nesse pincel aqui, que é o Pincéis Gerais. Ele também existe, mas só que, dependendo da sua configuração, é só você colocar em transparência, entendeu? No caso, aqui tá na opção de borrar. Mas, o que eu falo é a do pincel, que eu sempre me esqueço, meu Deus do céu. Aí, você deixa em transparência. Ó, entendeu? Então, você também pode mexer aqui na transparência. Você pode mexer nela. Ó. E também, você pode colocar um ruído, porque aí, ela acaba tendo uma textura também, que é muito boa. Deixa eu só colocar aqui, onde tava certinho. E também, eu mostrei, esse foi o segundo método. E também, o terceiro método que eu mostrei foi esse daqui, que é a questão do fluxo. Você clica aqui nesse Arre Brunch pequenininho. E você brinca com o fluxo, que aí você consegue ter uma pressão melhor da sua caneta, né? Do seu brush, que você tá utilizando. E, como eu disse, na ponta dele, o fluxo fica... Quanto mais você diminuir, né? Quanto mais... Nossa, que estranho, né? Falar assim, quanto mais você diminuir. Mas, quanto mais você diminuir isso aqui, mais a pontinha vai ficar mais transparente. E você vai conseguir misturar com outras cores. Você vai conseguir mesclar. Fora que, como vocês viram logo no começo desse vídeo, eu misturei uma cor por cima da outra e foi dando esse degradêzinho. Então, vocês conseguem ter essa suavidade que vocês tanto procuram, que vocês acham tanto no Pai Tossai. E agora, vocês estão vendo que dá pra achar sim, dá pra fazer sim no Photoshop. Agora, o último. Como eu não fiz o roteiro, então, tá bem improvisado aqui esse vídeo, mas eu espero que não atrapalhe vocês, tá? Enfim, eu vou dar uma pausinha aqui, que eu vou beber minha água, rapidinho. Voltei, gente. Falando do último, vocês podem ver aqui que tem um pincel, geralmente... Vou pegar o da Sakmitian, porque ele... Não, o da Sakmitian não. Vou pegar o da Gi. Ai, pera, pera. Vou mexer aqui. Vou pegar o da Gi, o brush dela. Aqui, ó. Vocês estão vendo que esse brush aqui, ele tem uma transparência? Vocês conseguem... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou pegar o magento aqui, assim. E um azul. Deixa eu pegar aqui. Vocês conseguem fazer isso aqui, ó. Tá vendo como esse pincel, ele é assim? Isso por conta que o fluxo tá 100%. Quando você diminui o fluxo, viu como ele fica um pouquinho mais esfumaçado? Então, vocês podem usar também esse método. Esse quarto método, já perdi as contas. Viu como ele mistura fácil? Vocês conseguem misturar. Ó. Viu como vocês conseguem fazer uma sobreposição bem bonita? Geralmente, eu deixo entre os 50, 40 e pouco. Porque se eu deixar demais, ó. Ó só como ele vai ficar. Você quase não vai ver. Então, geralmente, eu deixo aqui assim. E aí, eu consigo fazer a minha misturinha. E deixar desse jeito, né? Mais liso. Só que, geralmente, eu não gosto de deixar tão liso assim. Eu sempre deixo com uma texturazinha. Viu como mistura fácil? Ó. Porque ele meio que fica transparente, mas é bem diferente de você usar a opacidade, né? Porque você vai sobrepondo e ainda assim vai ficando visível. Já com a opacidade 100% e o fluxo em 46, pode ser até, deixa eu ver, 38. 38, por aí, vocês conseguem deixar essa aparência não tão, não tão, como é que eu posso dizer? Tô esquecendo as palavrinhas. Você não deixa ela nesse aspecto feio, sabe? Além disso, o brush da Gi, que eu vou deixar o canal dela na descrição. E lá tem alguns vídeos que ela ensina também como colorir no Photoshop e tal. Ela mostra o método dela. Ela também tem esse brush aqui, que eu acho muito maravilhoso. Vocês estão vendo? Parece um monte de ruído, né? Mas ele também pode servir pra mesclar, dar um toque final. Ali na sua pintura. Então, meio que você consegue misturar também e dar um toque. Tá vendo, ó? Eu tô usando a cor azul e ainda assim aqui, ó, tem um tom meio roxo. Então, é só vocês terem uma noção, assim, de brush, de cores, saber misturar e experimentar outros brushes. Deixa eu ver outro brush aqui que tem. Que também dá pra usar pra vocês deixar a pintura mais esfumada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tenho muito brush. Esse brush aqui também, vocês podem usar. Geralmente, eu também não uso muito esse brush. Vocês encontram mais no DeviantArt. Mas vocês podem usar não exatamente pra mesclar. Mas vocês podem usar pra fazer essa misturinha aqui e depois usar a ferramenta borrar. Que aí ela mistura. Viu como fica texturizado, ó? Conseguem ver? Daí fica um aspecto bem mais bonitinho. Agora, eu não sei se meu Photoshop vai travar se eu for usar essa ferramenta. Porque quando eu colocava esse brush aqui, ele travava. Então, eu nem vou... Esse brush não. É um que é parecido com esse aqui. Porque nesse Photoshop novo, tudo que tem esse iconezinho aqui de pincel, é do pincel. Se você for usar, por exemplo, ah, eu quero usar esse brush aqui pra ferramenta borrar, ele não vai. Ele vai direto pro pincel. Então, esse Photoshop aqui, ele deixa bem organizado. E aqui ele mostra o que é o pincel, o que é a borracha, o que é a ferramenta de borrar. Então, esse daqui eu já não uso. Mas tem um outro que é parecido com esse que você também pode deixar nesse aspecto. Só que ele trava o meu Photoshop. Não sei se é porque o brush é muito pesado. Não sei. Mas pode ser isso. Então, esses são os quatro métodos. Eu acho que eu dei muito mais do que quatro. E a gente vai finalizar a pintura. Vocês vão me acompanhar. Então, vendo que... Esse vídeo é uma mistura, né? Método de esfumaçar. Como também mostrar um pouquinho aqui como que é a interface do Photoshop. E mostrar como é que é o meu processo. Como vocês podem ver, eu tô usando só uma camada. Muitas pessoas, por conta dessa insegurança, usa várias camadas. E aí, vai deixando o seu Photoshop muito pesado. Tem um método que vocês podem usar. Eu vou dar uma duplicada aqui. Que não fica tão pesado. Tá vendo aqui embaixo? Deixa eu só mudar aqui esse bruxo. Tá vendo bem aqui? Sai. Tá vendo bem aqui embaixo? Aqui, ó. Onde tá o meu cursor? Aqui mostra o tamanho que é o seu arquivo. Né? E pra isso, pra você diminuir, se você tiver muita camada, você pode fazer o seguinte. Vamos supor. Ai, eu não vou usar tal camada por enquanto. Então, você vem aqui com o botão direito. Pode ser do mouse mesmo ou da caneta. E coloca converter em objeto inteligente. Quando você coloca em converter para objeto inteligente, ele diminui. É porque eu só tô usando uma camada. Mas, quando eu uso várias camadas de alguma outra ilustração um pouco mais complicada, ele diminui o meu arquivo. Sai. Sai, barra. Aí. Ele diminui o meu arquivo. Então, já é uma grande ajuda. Então, tá aí uma dica. Mais uma dica que não tem nada a ver com o assunto do vídeo. E vocês estão vendo que tem uma linha aqui muito marcada. E eu não tô gostando. Tá me incomodando muito. Então, eu vou fazer uma texturinha aqui. Eu vou testar esse brushzinho. Fazer uma textura. Hum. É, dá pra usar bastante. Viu só? É mais questão de vocês pegarem os brushes e sair experimentando. Eu gostei bastante. Gostei. Acho que eu vou começar a usar ele também. Pra poder fazer... As minhas pinturinhas. As minhas pinturinhas. Viu como ele mescla e não fica aquela coisa muito feia, sabe? Então, assim, é mais questão de vocês explorar bem o Photoshop. E agora, vocês já sabem que essa ferramenta. E agora, vocês já sabem que essa ferramenta de borrar, ela é meio que o blur, né? Do Pintosai. Agora, vocês sabem que tem também no Photoshop. Sempre teve a gente que não usava, eu vi isso de um canal. Eu vou ver se eu acho esse canal pra recomendar pra vocês. Ele é em inglês. Eu também não entendo nada assim de inglês, sabe, gente? Não entendo muita coisa. Agora que eu tô começando a entender, porque eu tô vendo muito vídeo. Muito, muito mesmo. Acho que... É listeirinho. Tô quase falando marca de pasta de dente. O meu ouvido pra inglês tá melhorando bastante, aos poucos, sabe? Então, dá pra entender. Aí, esse canal, ele ensinou, tipo, como que usa essa ferramentazinha com a textura do brush. Então, desde que eu descobri isso, eu sempre... Sempre que eu me lembro, eu uso. Porque, geralmente, eu uso mais os brush texturizados, porque eu mexo muito nesse fluxo. Então, esse fluxo aqui já me garante. Só que, quando você acha um brush favorito seu, que você realmente gosta, Daí, você começa a usar essa ferramentazinha aqui. É só você ir explorando. Tem vários brushzinhos e cada um tem um efeito diferente. E o que mais eu fiquei admirada é que é o próprio brush do Photoshop que dá esse efeito legal. O que, geralmente, antes, os brush do Photoshop não eram tão bons assim. Eu não gostava muito de usar eles, porque eles não serviam muito. Só que, agora, tipo, eu não sei se eles mudaram os brushes, mas... Agora, os brushes estão muito, muito bons. Então, dá pra vocês usarem do próprio software. Então, é isso aí. Eu vou dar uma... Cozinha aqui. Acho que ficou demais. Ficou demais. Ficou demais. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pronto. Ah, bem melhor. Uma coisa também que eu achei bem legal e que eu... Tô começando a usar agora. É meio que mesclar essa coisa aqui dos olhos, porque dá um... Dá um Tcham, ao menos, ao meu ver. Não esqueça mesmo de vocês saírem experimentando, ver o que que dá certo, um estilo de pintura de vocês, o que que não dá. E aí, vocês vão encontrar no seu próprio processo de pintura. Uma coisa assim, bem... Parece um bicho de sete cabeças no começo, mas depois, quando você vai fazendo as coisas com mais calma, vai vendo bastante vídeo, vai começando a entender... As coisas não são exatamente esse monstro todo que a gente pensa que é. Então... Treinem bastante. Entendeu? Treinem bastante. Peguem essas imagenzinhas aqui dos mestres da pintura. E aí, vocês tentem reproduzir. Eu vou trazer um vídeo também, que é do novo quadro. Eu ainda tô planejando direitinho como é que vai ser. Pra gente poder aprender junto. Eu quero fazer vídeos mais assim e simples, sabe? Em que eu mostro que eu realmente sei alguma coisa. E que eu posso ensinar alguma coisa também para vocês, sabe? Então, eu quero trazer esse quadro. Eu tô... Tô planejando ainda. Tô com alguns trabalhos. Graças a Deus, pra terminar. E aí, eu vou fazer o vídeo. Eu tô pensando bastante na questão também de fazer lives na Twitch. Então, eu também tô planejando isso aí. Vamos ver como é que vai ficar. Porque lá a gente pode conversar melhor. Então, aí vocês me contam nos comentários se vocês querem. Eu sei que eu não respondi os outros comentários, mas eu vou responder. Eu meio que tenho essa ansiedadezinha. Ansiedade social. Aí, eu acabo não querendo comentar nem nada. Só quando eu realmente tô bem. Então, é isso aí, né? Daí, vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham. E eu espero que esse vídeo não fique tão... Tão pesado. Pesado, mas não fique tão longo. Vocês vão ver mais uma parte da pintura aí. Acelerada, tá? E também, eu vou usar tudo aquilo que eu falei pra vocês. Pra poder mesclar aqui as mães. As mães, não. A mão, né? Dela. Então, é isso. Eu vou tentar terminar... Tentar não. Eu vou terminar. Adiantar bastante aqui a pintura. Pra gente poder encerrar esse vídeo. E aí, dar as considerações finais, né? E aí, dar ascotas eu costumo... E aí, minha . E aí, a mão, né? E aí, a mão. Compr geçe to meu final. E aí, a mão, né? Tchau. 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 Então, gente, como eu falei, agora eu vou pintar essa parte aqui do cabelo dela. Como tá bem escuro, então eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Até que eu gostei do resultado, né? E a gente, vocês estão vendo que a gente tá usando o azul, né? Por conta que a cor aqui não é exatamente um preto e sim um azul. Então, é isso que eu vou fazer aqui. E vou aumentar mais esse brush. E agora eu vou pegar esse tom de roxo. Mais clarinho. E agora eu vou pegar esse tom de roxo. E vou pegar de novo o tom do preto. E agora... E agora... E agora... E agora... E toque final... Eu vou usar isso aqui. Tchau, tchau. 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 E tá pronto. Nossa, ficou perfeito. Agora eu vou só dar um toquezinho de um branquinho, mas não exatamente um branquinho. E eu gostei bastante. Amei demais, gente. Pronto, perfeito. Tá ótimo. Se mexer demais, estraga. Então, como vocês viram, eu usei bastante essa ferramenta. Essa ferramenta é maravilhosa, gente. É perfeita. Aí. E eu fui juntando, né, as cores e as que não estavam dando muito certo. Eu fazia aqui do meu jeito. Eu pegava uma mais parecida. Deixa eu só ajeitar essa aqui. Essa partezinha aqui, ó. Pegava uma mais parecidinha, né. E... Só ajeitar aqui bem um pouquinho. Pronto. Pronto. Perfeito. Ai, sério. Tô apaixonada por esse treino, gente. E é isso. Esses foram os macetes que eu mostrei para vocês. Foi isso aqui no nosso estudo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou só agora ajeitar. Olha a diferença. Só mesclar. Dá uma salvada aqui. E eu vou ajeitar um pouquinho a cor. Deixa ela no tom... Deixa eu ajeitar aqui. Ó, se vocês acharem que a cor tá muito estranha e tal, vocês podem ajeitar na curva e depois ajeitar aqui, ó. Que é essa coisinha aqui, ó. Equilíbrio de cores. Aí, conforme você vai mexendo, vai alterando automaticamente. Tem os tons médios. Tem os tons médios, as sombras. E os realces. Que é tipo a parte mais clara, sabe? Deixa eu ver agora. Deixa eu ver agora. Que é isso aqui no que... Eu gostei bastante. Eu vim dar uma mudada de novo aqui. Que eu gostei bastante de como ficou. Não, vou tirar essa curva aqui. Eu vou deixar só isso daqui. E dar uma duplicada. Eu gosto de fazer isso daqui. É, tornar mais nítido. E depois eu adiciono um ruído. Sério, dá um tchan muito legal. Ó. Fica muito bom. Então, é isso aqui. Está pronto o nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem mais didático do que todos os outros vídeos que eu trago. Minha voz está falhando. Espera aí. Bebeu uma aguinha. Voltei. E... Bom. Espero que vocês tenham aprendido aí esses macetes. Macetes não, né? Essas dicas aí para vocês poderem se acostumar um pouco mais com o Photoshop. É uma ferramenta muito completa. Eu gosto muito dele. Depois que você pega o jeito, você começa a ter um carinho pelo software. Na verdade, é um carinho barra ódio, porque tem vez que ele trava. Mas, é isso, gente. É possível, sim, você deixar a sua ilustração bem lisinha. Do jeitinho que você faz. Seja no Pythosite, no MidBang, no Fire Alpaca ou qualquer outro software que você usa. Mas, que nesse caso, você realmente quer aprender a mexer no Photoshop. Ou deixar as pinturas que ficam mais suavizadas nesses softwares que vocês são mais acostumados a usar no Photoshop. E eu digo que é possível. Eu sei que deu uma enrolada agora, porque a minha linha de racino foge muito rápido. Mas, enfim. Espero que vocês tenham entendido. Não tenham medo de mexer no Photoshop. Explorem bem nesse software. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Obrigada por terem assistido até aqui. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E em breve vai ter mais vídeos desse estilo. Então, tchau, tchau.